Nós outros, buenos rapazes, é o caminho Da presença e destila Bistis, B, B Bicho bruxo, feito o embexcanado Vamos dançar mais três Somos vidados Um, dois, três, vai Tira o pé do seu lento Sigue-se, sigue-más, 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 sigue-más Agacha esse pé Agacha esse pé Agacha esse pé Sigue-se, sigue-más, sigue-más, sigue-más Agacha esse pé Agacha esse pé Agacha esse pé Dizem que o amor não tem idade É toma, dizem que o amor não tem idade Mais doido com quarenta Mais doido com quarenta Mais doido com sessenta Não, vinte com cinquenta Você está exagerado É toma, dizem que o amor não tem idade Mais doido com quarenta Não, é santo com sessenta Vinte com cinquenta Você está exagerado Pro problema do mais velho tá levado em casa É, já trabalho pra criança É, já trabalho pra criança É Toma MÁ, já trabalho pra criança É, já trabalho pra criança Pro problema do mai velho tá levado em casa É, já rece Rescue É, já trabalho pra criança É, já trabalho pra criança É, brizza DIK, SIGI-COMAMы, SIGI-space, SIGI-MÁS DIK, SIGI-MÁS Agacha esse pé Agacha este IP Agacha este IP Agacha este IP Digu digu mas 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 Agacha este IP Agacha este IP Agacha este IP We use music Cada ano que passa vou ventando Eu até não gosto de brincar Mas nesse beat juro vou vir capitão Diga que nem borramos legado não to preocupado Num agrado que nos inimiga mora desestado E manda um recado Vivo que esconde esse mambo porque tudo aqui é legato Na mamada de gripping O ninguém me baila aí não Maniga que é sofá tu e o vim com a repi Esta tipo catato Tiro de que teme tu de que teme Digate entre meme sabe que não aguenta Abuso pra que que Agora o sangue atrás corre Se ganha a batida Che o usbe Que é to o emis que anda 1, 2, 3, 2! Tiro o pé do o cheo lago! SIGIGIMA Somos fidados Ostres E Ostres Estres Estres Estres